Conhecer Baku, a capital do Azerbaijão, foi uma surpresa extremamente agradável. Eu fui especificamente para a final da UEFA Europa League e tive essa grata surpresa. O Azerbaijão foi uma república da antiga União Soviética desde 1920 até o ano de 1991. O país é rico em reservas de petróleo e, por isso, tem feito investimentos altíssimos para explorar o turismo em seu país, inclusive levando grandes competições esportivas para lá, como os circuitos da Fórmula 1, vai sediar também alguns jogos da Euro 2021, a final da UEFA Europa League, que foi o motivo de eu ir para Baku e diversos outros eventos a nível mundial. Estádio Olímpico de Baku, Arsenal, Chelsea, final da UEFA Europa League. Vamos embora! E se você quiser ver essa grande final, que foi de dois grandes clubes da Inglaterra, Chelsea e Arsenal, eu vou deixar aqui no fim desse vídeo uma miniatura para que vocês possam ler e conferir. E olha só, esse foi o gol de Raza, da Bélgica, foi um dos gols da partida, a partida ela teve um total de cinco gols, o Chelsea ganhou por 4 a 1, foi um grande jogo, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa grande partida no estádio de Baku, no estádio Olímpico de Baku. Ah, mas eu não poderia deixar de conhecer o Hard Rock Café na cidade de Baku, no Azerbaijão. Bora entrar comigo aí, vamos conhecer esse lugar incrível! A cidade está bem movimentada, e aqui é uma perimetral, aqui olha, essa rua aqui, muita gente, muitos bares, restaurantes, o movimento, o pessoal vai ir bem agitado, música ao vivo, em vários bares. E aqui olha só, Hard Rock Café, é isso, olha que legal, cara, Hard Rock Café está muito bem localizado aqui, a gente está tipo numa praça, olha só, olha as construções, gente, é lindo demais, fala a verdade, é um barato aqui, e olha. Olha só, aqui a lojinha, eles não estão com muitas opções, mesmo o ímã de geladeira, por exemplo, que eu sempre gosto de levar um, pelo menos um, eles não têm nenhum ímã de geladeira, mas tem aqui algumas, alguns pins, aí tem um pin bem bacana que eu gostei, aí vou levar esse pin aqui, que é a cara de Baku, que mostra bem as torres, aí as três torres, esse daqui é meu. Esse hotel que nós estamos vendo aqui é o Hotel Hilton, em Baku. Em Baku eu optei em ficar em dois hotéis, no Hotel Hilton, que fica mais no centro, mais bem localizado, e também quis conhecer um pouquinho de um hotel um pouquinho mais afastado, na beira do Mar Cáspio, já numa cidadezinha até próxima de Baku. Olha só, essa é a vista que nós tínhamos aí do quarto, né, uma vista maravilhosa, sem dúvida nenhuma, uma excelente opção para ficar em Baku. E essas piscinas aqui, hidromassagens, as saunas, né, essa parte do spa, ficava no 25º andar do hotel, também olha só essa vista fantástica, pegando aí uma vista praticamente de 360 graus, ali no 25º andar. Muito boa opção para se ficar em Baku, então fica aí a dica para quem for a Baku, ver a possibilidade de ficar nesse hotel. E Baku é uma cidade riquíssima em história e cultura, é uma cidade vibrante, avenidas são bem largas, tem vários shoppings, bulevares ao arrives com diversas lojas, restaurantes internacionais, hotéis de alto padrão, uma cidade muito limpa, organizada e segura, entre diversos outros atributos. O território de Azerbaijão, ele fica mais ou menos meio a meio entre os continentes asiático e europeu. E é um país que faz divisa com Rússia, Geórgia, Armênia, Irã e o Mar Cáspio, né, o Mar Cáspio em toda a sua costa, que aliás é um grande mar salgado. E Baku fica no continente europeu, mas o país, metade dele, fica no continente asiático. É impossível passar despercebido aí essas três grandes torres aí atrás, né. O nome delas é Torre de Chamas, mas elas são conhecidas mesmo por Fleming Towers. Elas são o cartão postal do país, uma obra de custo inimaginável e que abriga 130 apartamentos residenciais, um hotel cinco estrelas que consiste em 250 quartos e 61 apartamentos, sem contar uma área gigante de cerca de 33 mil metros quadrados só para escritórios. Elas levaram cerca de cinco anos para serem concluídas e foram inauguradas no ano de 2012. As Fleming Towers já foram apresentadas, inclusive, em uma série de documentários de televisão exibidas na Discovery Channel e também na Science Channel. Apareceram também em destaque nos trailers, antes de muitas participações do Eurovision, que é um programa na televisão dos mais assistidos em toda a Europa. No ano de 2012, inclusive, Baku sediou a final do Eurovision. E também as torres são mostradas todos os anos durante a cobertura do grande prêmio de Fórmula 1, que é realizado em Baku. Mas vamos ver o que esse camarada aí está falando agora. Primeira torre ali, segunda aqui no meio e essa terceira torre. Elas se destacam em toda a cidade, uma cidade de 3 milhões de habitantes, mas onde você está na cidade, a gente está vendo essas torres incrivelmente belas. E olha só, para um país que está crescendo tanto como o Azerbaijão, trazendo tantos eventos esportivos para cá, a gente ainda vai ver muito essas imagens aqui. São as Flame Towers, elas terminaram sua construção em 2012. Ou seja, é um prédio extremamente moderno, calcula-se um gasto de 350 milhões de dólares. É fantástico, é uma obra faraônica desse nosso século. Sem dúvida, a gente ainda vai ver muitas imagens desses três arranha-céus aqui do Azerbaijão de Baku. E está a uma altura, esses prédios aqui, está a uma altura de 181 metros. Caminhar nos arredores das Flame Towers foi muito bom. Além desse lindo mirador que tem para o centro da cidade e para o Mar Cáspio, tem também diversas ruas arborizadas como essa, muito gostosas para se perder um pouco. Mas, como a ideia não era ficar só na cidade de Baku, eu queria conhecer um pouquinho do litoral, das cidades conhecidas como balneárias, cidades de férias para os moradores de Baku. Tendo o Mar Cáspio como cartão postal. E é para lá que nós fomos com o nosso carro alugado. E olha só, aqui nós estamos justamente de frente ao Mar Cáspio. Olha só, hein? Que mar lindo esse daqui, ó. Esse Mar Cáspio aqui, ele rodeia todo o país do Azerbaijão. E olha só, aqui nós estamos com o Mar Cáspio. Olha só, passaram já aí alguns bons minutos e essa listra continua aqui nos céus. Diminuiu um pouquinho de tamanho, mas está impressionante. Está muito, está muito bonito. Galera, sinceramente eu estou impressionado de ver esse entardecer aqui. Eu já vi entardeceres lindos e é impossível você comparar um com o outro. Não é essa a ideia, não é a ideia comparar. Mas esse aqui está entre os mais bonitos com certeza, porque eu estou aqui sem exagero. Eu tenho 40 minutos ou mais e está desse jeito aqui. Vocês já viram aqui algumas imagens, vocês já viram alguns vídeos. Mas olha isso, gente. Está bonito demais. O vídeo nunca retrata o que é. Os olhos veem, né? É incrível. Mas eu estou realmente impressionado com esse céu. Esse céu está divino. Está demais. É impressionante. A gente tem que parar e desfrutar. e agradecer a Deus, cara. Porque Deus é muito grandioso de nos proporcionar momentos como esse. A gente tem que valorizar e tem que agradecer. Bom, essa daqui é a parte interna aqui da piscina. Então aqui tem a piscina interna, tem a piscina externa também. Tem saunas. Tem saunas aqui turca, sauna seca, sauna úmida. E ali tem a parte das massagens. Aqui tem algumas salas que fazem as massagens. E eu vou para uma massagem agorinha mesmo. Valeu. É isso daí, ó. Está bom demais. Galera, são 11 horas da noite. Eu estou aqui conversando com meus amigos aqui no Azerbaijão. A gente está se virando aqui. A gente está conversando. Viva a Google Tradutor. Viva a Alarinha. Meu amigo. Beleza. Go. Go. Esse aqui já me mostrou aqui umas entrevistas dele. Ele trabalha como treinador de boxe. 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 Very good. Esse aqui é gente boa também. Olha aí, ó. Checleia. Brasília. Brasília. Estão apaixonados pelo Brasil. Já querem conhecer o Brasil. Beleza. Eles falam russo e falam Azerbaijão. Eu nem inglês falo. Imagina que a conversa está muito legal. Muito bom. 11 horas da noite. A galera aqui ainda na piscina aqui, cara. Já fiz aquela massagem maravilhosa. E viva o Azerbaijão. Azerbaijão? Yes. Yes. Yes, Azerbaijão. Yes, yes. Yes, Azerbaijão. Caramba. 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 Hermenia. Foo. Foo. Yes. Azerbaijão. Azerbaijão. Ah, galera é doido. Chegando o meu amigo. My friend. Oh, oh. Very good. Uau. Thank you. Salas. Yes. Garoto. Essa cerveja é uma cerveja daqui do Azerbaijão. Feita no Azerbaijão. Thank you so much. Thank you. Muito obrigado. Gracias. Olha só. A cervejinha se chama... Oh. Sorry. É... Shirdalan. Shirdalan. É uma cerveja tipo Pilsen. Ducem. Daqui do Azerbaijão. E... E aí, galera. Estamos aqui no Spring Hotel aqui em... Baku, Azerbaijão, com My Friends. Friends. De Irã. Olha aí. Tomando um café da manhã junto com My Friends. Mario. 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 Silvan Mario. 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 Aí, ó. Ontem a gente já conversou bastante. A gente estava ali tomando banho de piscina, né? Piscina. Pool. Pool. Yeah. Yeah. Sauna. E... Go and play football, é isso aí, galera. Valeu. Beijo. Valeu. Tchau. Uhu. É nóis. Valeu. Tchau.